Olá! Eu sou Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2, em mais um Desafio dos Inscritos. E vou agora com o Desafio do Uzamaki, que me desafiou a jogar 5 fases da perseguição da Pene. É até interessante, porque eu não joguei a perseguição da Pene até agora, então aí ó, deu super certo. Vamos lá então de desafio. Eu não sei se está fraco, se está difícil. Ah, esqueci de ler a introdução aqui. Aqui ó, Osso Bom de Royer, 4 dias restante. Vamos lá então. É... Eu vou tentar de 2, para ver. Eu acho que eu tentei ali nível 1 e eu perdi por algum motivo. Ou eu nem entrei no nível 1? Ah, não me lembro. Já vou descobrir. Derrote 950 galinhas. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Sobreviva por 2 minutos e meio. Eu vou pegar o escudo da Pene. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, o que é isso aqui, hein? Encolhe os zumbis. Encolhe 3 zumbis a cada 30 segundos. É, eu vou ficar com o escudo porque tem galinhas. Uau! Tem galinha pra caramba. Tem até galinha solta. Vamos lá. Nossa, tem o touro negro, tem o outro touro. Tem o devorador do romano. Piano. E não pode pegar produtor de sóis? Caramba! Deixa eu ver menta. Ah, menta pode. Então, vamos de menta. Uma planta eficiente contra as galinhas é o feijão laser e junco relâmpago. São duas plantas ótimas. Eu preciso de alguma coisa para explodi-los. Vamos de nósplosiva. O que mais aqui que eu posso pegar para destruir os zumbis? Bom, o urzi vai me ajudar também. O Rui Bárbaro, o problema é que ele não passa pelos espinhos. Não que vai durar muito espinho, né? Porque... Deixa eu pegar. É, daí já acabou. Os devoradores, os touros... E agora o que eu faço? Ah, na verdade eu não vou pegar esse aqui não. Nossa, que indecisão, né? Pegar a pomba romã. Que daí se eu precisar, ela vai me ajudar. Já começou a chegar as galinhas? Caramba! Vamos lá precisar por mais nós, porque o touro negro, ele vem com tudo, ó. E os ecorpiões? Olha onde ele cai. Ai, calma lá. Bom, ainda bem que tem abóbora ainda para me ajudar, né? Colocar mais um feijolese. Nossa, que fase heart. É, as flores já eram, né? Para perceber. Quase que eles destroem aqui, ó. A minha abóbora foi a metade. É, hoje não é forte aqui não, viu? O que que é forte nessas fases? Nada. Ô, o espinho acaba de colocar, ele é bom, hein? Bom, as galinhas eu consegui. Deixa eu ver o quanto foi em falta. 39 segundos. Mas as flores já eram, né? Não teve... Muito o que fazer. O zumbi pisou, eu nem vi. Baixar um pouquinho o volume. Meu Deus do céu, muito alto. Ó o depurador. 18 segundos, 17 segundos. Vou colocar mais poder do adubo aqui. Colocar mais uma urse. Vai que ela me dá uma ajudinha, né? É, um objetivo só. As flores já eram. Ai, passei de nível no escudo da pene. Legal. É. Vamos de dois, mas eu já estou, né, com a consciência de que não vai ser fácil. Mantenha viva as plantas em perigo, produza pelo menos 2 mil sóis. É, olha onde as plantas em perigo estão. Então, eu acho que eu vou pegar a pimenta, a não ser que tem o zecorpião. Ah, zecorpião jogar ali, já era. Deixa eu ver se eu consigo uma proteção com a ifinós. Ah, o que mais? Eu preciso de plantas que acertem o lado de lá. Então, eu vou pegar o feijão laser. É, a turbinada, porque tem zumbis aéreos. Tem o canhão. Ah, eu preciso de uma proteção ali. Vou pegar a nozplosiva. Vou pegar a vinha para ver se eu consigo explodir o zecorpião. E a salva para produzir sóis. E vamos tentar, né? Agora eu baixei demais o volume. Cadê mais sálvia? Aqui. Aí, a pimenta chegou. Coloquei duas sálvias no mesmo lugar. Não era essa a intenção. Eu tinha que ter pego uma abóbora, né? Para me proteger a... Será que o corsário pula ali com a ifinós acionada? Vamos ver. Vou dar uma aceleradinha no jogo. Vamos ver se eles pulam. Qualquer coisa eu jogo... Ah, eles só não passam. Mas pulam assim. É, não deu tempo. Ó, nada. Aqui é uma vinha explosiva. Não chegou o zecorpião. Eu preciso de mais sóis. Os sóis já deram. Minhas plantas continuam salvas por enquanto. Destruir os dois ecorpião. Será que é só esse aqui? Ah. Deu certo? Deu. Consegui os dois objetivos, né? Acabou, né? Acabou. Beleza. Legal. Olha aí. Bom, fase três. Eu vou de nível um. Porque nível dois é muito difícil. Não consegui ganhar. É... Na idade da juba. E vem zumbi pra caramba. Não tenho mais que onze plantas. Ponejo suas defesas e acabe com zumbis. Na outra fase... É... Eu não lembro o que que é. Ah, destruiu o estereiro. Deixa eu usar esse aqui pra ver que eu não usei. Eu não consegui destruir o estereiro. Ele é muito forte. Então... Não pode ter mais que onze plantas. E... É... Como vem o... O chatucho ali... O... Aquele do microfone. Não é zumbi do som. É o outro. Eu não sei que plantas usar. E agora? Bom, aqueles não vão ser tão, tão fortes, né? Então... Vamos fazer o teste aqui de um deck bem legal. Só não pode ter mais que onze plantas. Então... Vou pegar plantas de uso único, então. Você... Daí pelo menos acaba rápido, né? Quer dizer... Reinicia logo, né? Porze... Telebatatamina. Tem que pegar coisa baratinho, porque... Não pode... É... Gastar muitos sois. Só tem dois... É... Mil e duzentos sois. Bom, vou pôr aqui, porque... Não pode ter muita planta mesmo, então. Quase acabaram os sois. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos ver se agora eu tenho mais sucesso. Eu usei a psicovia carnívora. Fui até bem. Até a hora que chegou o cara com o microfone. E... É... Foi destruindo todas as plantas. Vou dar um acelerador no jogo pra ver se dá pra ir bem, né? O problema é que o estereiro atrapalha, gente. Nossa! Que estereiro rápido! Foi e voltou rapidinho. Ali, o cara com o microfone na boca. Ele destrói tudo, ó. Olha isso. É... Até aqui tá difícil. Olha o tamanho do escudo desses zumbis. Acho que é a última horda. Ufa! Só assim também, né? É, vamos lá. Deixa eu ver. Esse aqui tá parecendo um murinho das trevas. Primeiro... Não lembro. Mar dos piratas, juba, trevas... Caramba, hein? Eu vou tentar nível 1. Vai que o nível 2 é terrível. Vai que o nível 2 é terrível. Daí não dá, né? Perde bateria, perde o jogo. Pelo menos ganha alguma coisa. Sobreviva por 2 minutos. Pontoção para vencer 1 milhão. Manter a viva as plantas em perigo. Vou pegar a pimenta. Ixi! Preguiça devoradora e o zumbi bobo. Então... Hum... Acho que eu vou tentar uma estratégia aqui que eu já queria e não usei. Aê! Essas plantas são muito boas. Deixa eu ver o que mais. Ah, só eu não vou precisar, porque já tem a dama da noite. Bomba arroz. Vinha explosiva. Vou pegar a menta. Hum... Nossa explosiva. Qualquer coisa que segurar os zumbis é bem-vindo. Errado. Errado também. É a... Dama da noite. Tinha que pôr mais umas aqui, né? Não vou pôr nenhuma linha de frente e não dá. Deixa eu trocar. Colocar... E colocar as bomba arroz aqui nos vãos das dama da noite. Ah, e vamos nessa. Bom, a bomba arroz, o palhaço não devolve. E... O raio da... Desparavilha das trevas também não. E os zumbis... Zumbi soja... Cadê os zumbis? Tô bem, não. Cadê os zumbis? Ixi, eu sou com a pedra jurássico. Ah, ele tá batendo em alguma coisa no... No zumbis de soja. Lembra que foram derrotados? Nossa, fiz um milhão de pontos. Que milagre. Chegou as preguiças devoradoras. Pronto, jogou o zumbizinho. Vou colocar uma vinha explosiva aqui no pezinho dele. Já vai acabar. Olha só, eu concluí os objetivos, mas também... Nível 1, né? Tem que concluir, né? Agora, a última fase que eu não sei qual é. E eu não tenho energia. Vou de 1 também. Gostar 30 gemas com as energias. Vamos lá. Depois eu volto jogando mais um pouquinho. Afinal de contas, ganha muitas moedinhas aqui. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Vamos lá. Vantagem de agarravamento, escudo, vantagem de hipercura. Vou pegar a pimenta de novo. Ah, o escorpião aí. Ixi, tem o curandeiro. O véio de jornal. E a esteira. Ainda bem que eu comprei a maçã morteiro, né? Pelo menos agora ela... Está num nível um pouquinho melhor. Ah, a Tordália. Com o poder do adubo ainda. Ai, caramba. Ela veio o polvo. Deixa eu ver se eu dou um jeito nele. Aí. Congelar ele, pelo menos, né? Esperou um pouquinho para a Tordália, que eu aproveito o poder do adubo dela. Achei difícil as fases, mas não achei chatas. Achei até legal. Passou a segunda horda já e não chegou planta o suficiente ainda. Ixi, o véio de jornal ficou bravo. Deixa eu envenenar o... Ah, chegou a pimenta. Eu ia falar, deixa eu envenenar o palhaço. Pelo menos ele... Tirar um devorador daqui, senão ele vai destruir. Colocar polvo em tudo nas minhas plantas. Cadê? Pera aí. Te congelo já e separa já, ó. Ai, mais polvo. Deixa eu envenenar ele. Fica até roxo a tela, né? Cadê os polvos? Tá lá em cima. Olha aqui. Não é que ele colocou polvo em todas as plantas? Acho que eu estou quase ganhando. Só falta ali o zumbi bobo. Olha, foi congelado. E aí ele começa a levar dano. Ele não tem opção. Fica ali paradinho. Ó, tá forte o meu zumbi songe, hein? Tá congelado ali ainda, ó. Só a carcaça dele. Legal. Um objetivo concluído. ZPS preenchido. ZPS completo. Ah, já concluí o desafio, que era jogar as cinco fases. Mas vamos dar uma olhadinha no Dr. Zumbão, né? Já que estamos aqui, né? Vamos ver que mundo ele está. Eu não sei, até agora. Não vi nada sobre a perseguição da Penny. Ah, é o dragão. Pegar a pimenta mesmo. Pelo menos põe fogo é o oz nubis. Tem o zumbi bobo. Tem a moezinha chatinha também. Eu vou pegar o furacouve, que me ajuda a segurar eles. Ah, mas eu não estava querendo pegar plantas frias, que eu pensei nesse deck aqui, ó. Mais a trepa-ervilha. Não vai ter zumbis voadores aqui. Pegar a vinha. Sálvia. Rui Bárbaro. É, vamos tentar. Aí, quem sabe eu consigo causar um pouco de dano. No Dr. Zumbão, com o Rui Bárbaro. Vou pôr as douradinhas aqui. Elas são baratinhas. E elas ajudam segurando um pouco eles. Deixa eu ver quantos sóis ainda tem. Ainda dá para colocar. Eu prefiro jogar no nível 1. Porque no nível 1, a chance da gente ganhar é muito maior. E ganhar moedas, ganhar gemas. Quando ele é derrotado. Então, a gente acaba ganhando. E... Ganha a fase. Ganha gemas. Ganha moedas. Ganha a premiação final. Nível 2, você ganha um pouquinho mais de sementes. De pacote de semente. A dificuldade é muito maior. Você pode perder a fase toda. E ainda por cima. Não ganha moedinhas. Se você não derrotar todas. Se não remover todas as barras dele. Ah, vocês entenderam? É que eu estou jogando e falando ao mesmo tempo. Daí a gente fica meio confiante. Resumindo. Prefiro o nível 1. Que ganha moedas e gemas. E ganha a partida. Agora nível 2. Você vai ganhar duas gemas a mais. Ou você vai ganhar... Olha onde eu devoro o zumbizinho e venho parar. Olha. Moedinhas. E no... Nível 2, ganha duas gemas a mais. Nível 3, ganha cinco pacotes de semente a mais. Não vale a pena. Vale a pena ficar no nível 1. Nossa, ele destruiu duas plantas. E ganha as moedas e as gemas que o jogo proporciona. Não vai não. Ó. Moedinhas, gemas. É, né? Colocar mais salve aqui. Recolher as moedinhas. E as gemas, é claro. Outro dia eu contei. Durante a partida toda. Moedas eu não me lembro. Mas gemas deu sete. E tem dia com as premiações do... Diário de viagem. A gente não ganha sete gemas no dia. Então, vale a pena. Aqui, ó. Acho que é a quarta gema já. Terceira, não sei. Vou dar uma limpadinha no gramado. Ó. E limpa mesmo. Moedinhas também a gente acaba ganhando bastante. Ó. Mais gemas. Ó o sol com a pedra jurássica. Virou um mongezinho. Mas destruiu o meu tronco. Deixa eu ver quanto tempo falta. Quinze segundos. Vou precisar mais um pouco de dano nele. Que ele me dá mais umas moedinhas. Moedinhas de dez de cem. Estou com um milhão cento e vinte e três mil. Aí, ó. Ganhei dez pacotes de semente. Mais dois mil e duzentos moedas. E mais as moedinhas e as gemas que eu ganhei ali jogando. Então, eu acho que super vale a pena ficar nível um mesmo. É isso aí. Vou ficando por aqui. Agora eu concluo a jogada com ele. No nível um também. Nas outras duas opções que eu tenho aqui. Vou nível um. E é isso aí. Desafio concluído. Obrigada a todos. E até mais.